Eu já começo direto chamando a nossa repórter Joyce Cremonese, que está em frente à sede da Polícia Federal em Rio Preto, porque hoje a polícia prendeu um homem, que é um ex-funcionário terceirizado, inclusive que trabalhou na delegacia de Polícia Federal em Rio Preto, porque ele é suspeito de ter desviado 10 milhões de reais do programa Desarma do Governo Federal. Ô Joyce, ela acompanhou a operação ao longo do dia e traz os detalhes pra gente agora. Ô Joyce, como que ele conseguia fazer então esse desvio de dinheiro? Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite pra todo mundo que acompanha a gente. Olha, segundo as informações da Polícia Federal, esse ex-funcionário, ele teria tido de uma forma ali fraudulenta acesso à senha desse site, desse Desarma, desse programa, e então por meio dessa senha, ele então incluía ali armas fictícias, porque como que funciona? Toda pessoa que entrega uma arma, então, para a Justiça, ela recebe ali uma indenização que varia de 100 a 450 reais. E ele teria feito, Rodolfo, de 2018 até agora, pelo menos 27 mil entregas de armas fictícias, um rombo aí, como você disse, de 10 milhões de reais. Na casa desse homem, a polícia encontrou armamento, encontrou muita munição, e uma coisa que chamou a atenção, inclusive, é que em vários cantos ali da casa, haviam muitas câmeras. Esse homem, então, foi detido e deve responder aí, então, por estelionato, né, Rodolfo? Um caso aí que chama a atenção, né, e principalmente por conta aí do volume, né, de fraudes que ele acabou aí aplicando nesse site aí do governo federal. Tá bom, Joyce. A gente, claro, segue acompanhando essa operação da Polícia Federal e os desdobramentos também. Obrigado, boa noite aí pelas suas informações.